A CIDADE NO BRASIL 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 GERALMENTE SÃO MUITO FORTES E QUE SÓ SÃO QUEBRADOS QUANDO AQUILE QUE FOI ENFEITIÇADO ACABA MORTO FIQUEI MUITO CHOCADO COM AQUILO MAS ELA ME DISSE QUE SE ELE CONSEGUISSE ENXERGAR A SITUAÇÃO EM QUE ESTAVA E SE DISPUSESSE A FAZER UM CONTRAFEITIÇO PODERIA TER UMA CHANCE DE ESCAPAR EU ME COMPROMETI A FALAR COM ROMEU E EXPLICAR PARA ELE A SITUAÇÃO VÓ LENA ME DEU UM AMORETO PARA EVITAR QUALQUER COISA RUIM QUE MARIANA PUDESSE TENTAR FAZER PARA MIM SE DESCOBRISSE QUE EU QUERIA ATRAPALAR O QUE ELA ESTAVA FAZENDO NO DIA SEGUINTE FUI ATRÁS DE ROMEU PORÉM ME DEPAREI COM MARIANA QUE DISSE QUE ELE ESTAVA DOENTE E NÃO QUERIA RECEBER NENHUMA VISITA A ENCAREI E EXPLIQUEI QUE EU NÃO ERA VISITA E QUE NÃO TINHA PROBLEMAS EM VER O DOENTE POR MAIS QUE ELA TENTASSE ME IMPEDIR CONSEGUI VER MEU AMIGO E ELE NÃO ESTAVA BEM MESMO TENTEI CONVERSAR COM ELE MAS ALI COM MARIANA POR PERTO VI QUE SERIA IMPOSSÍVEL ENTÃO RESOLVI VOLTAR PELA NOITE E CONSEGUI PEGÁ-LO NUMA HORA EM QUE ELA NÃO ESTAVA EXPLIQUEI AO MEU AMIGO TODA A HISTÓRIA ELE RELUTOU MUITO EM ACREDITAR PORÉM COMO ELE TAMBÉ ESTRANHAVA AQUELA SITUAÇÃO RESOLVEU QUE IRIA SIM FAZER O QUE FOSSE PRECISO DOIS DIAS DEPOIS CONSEGUIMOS ESCAPAR DA VIGILÂNCIA CONSTANTE DE MARIANA E FOMOS ATÉ VOLENA E ASSIM QUE ELA O VIL PERCEBEU QUE TRATAVA-SE DE COISA MUITO SÉRIA ELA NOS DISSE TAMBÉM QUE MARIANA JÁ DESCONFIAVA DE MIM E QUE IRIA TENTAR ME ATINGIR AGORA VOVÓ NOS DISSE TUDO O QUE DEVERÍMOS FAZER DEU UM AMULETO PARA ROMEO TAMBÉM E DISSE PARA ELE MANTER-SE O MAIS AFASTADO POSSÍVEL DE MARIANA ATÉ QUE NÓS CONSEGUIMOS QUEBRAR O FEITIÇO OS PRÓXIMOS DIAS NÃO FORAM FÁCILS PARA ROMEO ELE TENTAVA SE MANTER DISTANTE DE MARIANA MAS AQUILO ACABA DEIXANDO ELE DOENTE ELE QUERIA IR ATRÁS DELA E ELA O CAÇAVA E MANTÍAMOS ELA O MAIS AFASTADA QUE CONSEGUIMOS ESTAVAMOS INDO CONSTANTEMENTE VER ROVÓ LENA E ELA PREPARAVA AS CONTRA FEITIÇOS E FEITIÇOS DE PROTEÇÃO PARA NÓS E NOS DISSE QUE NO SÉTIMO DIA SE ROMEU NÃO SE RELACIONASSE COM MARIANA ELE ESTARIA LIVRE ACREDITO QUE SEM OS FEITIÇOS DE VÔ ALENA ROMEU NÃO TERIA FICADO UM DIA SEQUER LONGE DE MARIANA ESTA AGORA DIRECIONAVA SUA RAIVA PARA MIM POIS ELA SABIA QUE EU ESTAVA ACABANDO COM O PLANO DELA AS VEZES EU ME SENTI UM POUCO PERTURBADO MAS SEGUI AS ORIENTAÇÕES DE VÔ ALENA SOBRE O QUE FAZER NESSAS HORAS E ACABAVA PASSANDO FINALMENTE SE PASSAROS SETE DIAS ROMEU HAVIA SOFRIDO MUITO NESES DIAS MAS CONSEGUIU MANTER-SE AFASTADO DE MARIANA E A VONTADE DE VÊ-LA AGORA ELA ALGO QUE ELE REPUGINAVA POUCOS DIAS DEPOIS ELA CONSEGUIU ENCONTRA-LO VI FOGO NOS SEUS OLHOS QUANDO ELA ME VIU SEU ÓDIO SE VIROU PARA MIM COM FORÇA MAS EU TINHA MINHA PROTEÇÃO PORÉM ELA ME DISSE QUE UM DIA EU PAGARIA POR TER ME METIDO Onde NÃO DEVERIA E TER COMPRADO UMA BRIGA QUE NÃO ERA MINHA OLHEI EM SEUS OLHOS E DISSE QUE EU NÃO A TEMIA E QUE O BEM ESTAR DE MEU AMIGO ERA UMA BRIGA QUE EU COMPRARIA SEMPRE COM SANGUE NOS OLHOS ELA SE FOI E AQUELA FOI A ÚLTIMA VEZ QUE A VI MAS SEI QUE ATÉ HOJE ELA AINDA TENTA ME FAZER MAL MAS EU ESTUDEI MUITO SOBRE ESS ASSUNTOS E APRENDI A ME PROTEGER QUANTO A ROMEU ESSE ACABOU POR APRENDER UMA GRANDE LIÇÃO DE NÃO SAIR POR ARI QUEBRADO CORAÇÕES ALHEIOS E TER MAIS RESPEITO PELOS SENTIMENTOS DAS PESSOAS POUCOS ANOS DEPOIS DO OCORRIDO ELE SE CASOU COM UMA BOA MOÇA E CONSTRUÍU UMA LINDA FAMÍA PORÉM TAMBÉM APRENDEU A SE DEFENDER POIS SABE QUE SEJA ONDE FOR QUE ESTIVER AQUELA BRUXA AINDA TENTA NOS DESTRUIR OBRIGADO E UMA BOA NO... AQUELA BRUXA AINDA TENTA NOS DESTRUIR 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 AQUELA BRUXA AQUELA BRUXA AQUEL ARIGADO AH utilizAND Santa Marta AGRAZU POLT Senin AZIZZT